Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do canal Meu Interior Minha Vida sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Pessoal, hoje nós estamos aqui novamente na casa do nosso amigo Chico Museu Chico Museu ali, olha só quem está dando com a mão já lá atrás nosso amigo TV Chicão e um convidado muito especial aqui, que eu vou virar para eles aqui para a gente poder conversar um pouquinho e vai apresentar aqui para nós, como é o nome aí Chico Museu? Meliponário eu esqueci o nome, Meliponário mas quem vai falar mais sobre esse assunto é o nosso amigo Edivan é um negócio muito interessante, nosso amigo Edivan Lustosa que tem o nordestino um canal arretado no Youtube tem um canal muito bom no Youtube e é especialista nesse assunto, bem aqui que nós estamos mostrando vou virar aqui para eles aqui para ficar melhor aqui para a gente conversar então meus amigos, estamos aqui na casa do Chico Museu recebi mais uma vez um convite dele aqui, estou muito agradecido nós também é sempre muito bom, quando a gente vem aqui é maravilha é fartura, é banho, já tomei banho, é coisa maravilhosa aqui do lado está também nosso amigo TV Chicão opa, está aqui mais uma vez a convite é isso aí conhecei aqui o nosso amigo Edilson o seu Edilson nosso amigo Edilson também, dali do lado não tem só um certo esconder não, tem mais um outro amigo Edilson aqui é, o nosso amigo Edilson que assiste os nossos vídeos direto, né Edilson do início ao final, só para para dormir um pouco para tirar um cochilo assiste direto e tinha vontade de conhecer aqui e hoje deu sorte que pegou todo mundo junto quase todo mundo ainda falta a família é grande mas pegou logo 5, 4, 5 YouTube de uma vez só falta ainda barra de 15 é sério mesmo nós temos mais um YouTube no nosso meio aqui ainda tem pois é e aí agora nós vamos conversar aqui com o nosso amigo Edivan Edivan do canal Edivan Lustosa Nordestino maravilha, do canal Edivan Lustosa Nordestino que em se tratando de abelhas abelhas meli meliponico aqui é o meliponário meliponário é, eu vim dar aqui uma orientação aqui para o meu amigo Chico Museu isso conheci vários YouTube, né foi muito bom, né maravilha e eu vim orientar ele aqui sobre a criação dele que ele está iniciando de abelhas sem ferrão abelhas indígenas conhecidas como meliponas, né certo e aí nós, é, na época eu, aos dias atrás eu cedia algumas caixas para ele, né uhum, para começar, né para começar as caixas é, as abelhas já estão trabalhando aqui que maravilha é, essas abelhas aqui ele já tem aqui a abelha Tiúba uhum a abelha Urçu e hoje eu trouxe aqui para para ele sair aqui no meliponário dele mais uma uma comédia abelha chamada Tubi que é essa separadinha aqui, né essa separada aqui é uma abelha vinda vinda do Maranhão como é o nome dela? Tubi Tubi eu criei essa abelha há 16 anos veio do Maranhão, da Barra do Corda lá tem o tem um criatório inclusive a pessoa faz até medicamentos com os produtos tirados dessas abelhas aqui nossa rapaz, que coisa interessante medicamentos muito importantes medicamentos e ele ganha dinheiro com criando essas abelhas que as pessoas às vezes não tem tanta importância e também na natureza já estão escassas, né é, estão ficando escassas estão ficando escassas na natureza e as abelhas sem ferrão que são as abelhas indígenas elas hoje estão fazendo menos mel do que no passado, né porque e tem dois motivos um motivo da do desmatamento, né que vem aumentando e a concorrência com as africanizadas, né ah, sim concorrência com as africanizadas mas se a pessoa quiser é, começar um criatório de abelha sem ferrão a pessoa pode começar simplesmente com uma colmeia né contanto que seja que seja é abelhas encontradas na na região né que seja abelhas encontradas já vista na região sim que dá naturalmente pra pessoa ir multiplicando e fazendo outros comércios porque não vai ter problema de de sangue e tudo porque existem outros comércios também de vazar, né nas matas, né sim e a pessoa que cria é essas abelhas são várias razões que tem pra pessoa criar essas abelhas tem é produção de mel produção de pólen produção de própolis produção de geoprópolis que maravilha a pessoa pode é a produção de colônias para para venda é educação ambiental é uma variedade de coisas é uma variedade de coisas é uma variedade de coisas e ainda mais que a pessoa está preservando a espécie preservando que é o mais importante é o mais importante quem cria essas abelhas quem cria essas abelhas é do jeito que está aqui quer dizer elas estão como elas aqui praticamente não vão ter predadores né porque o criador vai tomar cuidado com a questão dos predadores e as vezes se tiver necessidade de alimentação vai estar colocando também né vai estar colocando a alimentação elas vão cada vez mais aumentar a família muito bom e quando elas cresceram a família ou o criador faz uma multiplicação uma divisão de comer para fazer de uma comer para fazer outra ou então naturalmente esse enxame se divide e vai para a natureza e faz um outro enxame na natureza que é interessante né que quer ser da natureza muito interessante então deixa eu ver se eu entendi quando ela está a população dela está muito grande é se o próprio criador não dividir não dividir ela naturalmente se divide se divide e aí essa parte que sai vai para a natureza vai para a natureza muito interessante aumentando aumentando aí quer dizer que além de dar mel e polícia vem para muitas outras coisas a própria terapia você quando trabalha com essas abelhas a pessoa se sente bem elas são muito organizadas muito organizadas com certeza e aí o nosso amigo Chico Museu já aderiu aqui sim sim a criação é tipo assim como eu já relatei desde pequeno que a gente tirava abelha aqui na fumaça no mato aí sempre quando eu ia para algumas casas antigas casarão a primeira coisa que você chegar lá é ver na porta de casa naquele alpende os troncos mas era bem chamada de cortiço eu falei ai que legal essa ideia essa correria essa correria aí agora veio de novo essa ideia e aí acabamos se conhecendo vamos dizer assim nesse mundo de rede social e agora mais próximo essa amizade vou aí te dar uma assessoria vou te dar uma orientação aí na tua casa que maravilha quem fica assistindo pela internet mas não é como alguém olha é aqui esse cheiro aqui pega aqui sente aqui ou seja e hoje o senhor o senhor pegou umas dicas bem bacana com ele não só eu como as pessoas passaram aqui também que maravilha o chicoé e outros aí ah o chicoé ficou apaixonado o chicoé disse que já vai o chicoé disse que já vai o chicoé que já está pensando também porque realmente ele faz a gente já é apaixonado só que ele faz a gente gosta mais que maravilha toda essa história que ele há mais de 30 anos que ele vem nessa história de criação de abelhas e ferrão faz com que a gente se apaixone assim de cara que tem toda uma história com certeza tem princesa rainha tem zangão tem operária nossa senhora é interessante né é como se fosse um rei um reinado né e aí com certeza meu interior minha vida também vai se apaixonar porque meu interior minha vida é meu interior é roça é rural exatamente estamos organizando organizando um cantinho lá pronto é que até próximo daqui é interessante é que os youtubers ficam tudo pertinho é bem ali tem o TV Chicão aqui tem Chico Museu logo ali na frente tem outro amigo também que é o Roça da Libertação Luzia do Piauí Luzia do Piauí Chico Hebe ali Chico Hebe também muito próximo Chaguinha Pescador Chaguinha Pescador meu interior minha vida só a pelo menos a mais ou menos uns 3 quilômetros né socorro lá na daqui pro Jacaré 5 quilômetros é é e o boy e todas essas vizinhos são amigos é lembrando aqui né ressaltando quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a questão aqui do manuseio da abelha né pode se inscrever aqui no canal do Edvão Lufthosynodestino exatamente lá ele tem mais vários vídeos tem vários vídeos sobre isso passo a passo passo a passo é isso aí meus amigos é quem tiver interesse de começar também cultivar né não é criar é cultivar né é se inscrever vai estar o link aqui abaixo do vídeo clique e se inscreva nós vamos deixar aqui o passo a passo tudo direitinho isso você vê que não é assim tão complicado esse bicho de sete cabeças não às vezes quando a gente não conhece a gente pensa que é um bicho de sete cabeças né a gente não é só de uma cabeça até porque a gente é mais com a abelha italiana que eu tava falando pra ele essa aqui ó a Urussu Urussu é essa aqui né é você olha assim de longe você vai assustar achando que ela tem ferrão mas não viu o menino falou uma curiosidade dessa abelha aí que elas não elas ficam perto uma da outra aí mas não pode invadir a casa da outra não né elas não invadem a casa da outra se invadir ele tá sujeito a morte a morte uma rapaz a pena é de morte é agora pô a gente tava vendo uma briga aqui a tilda querendo entrar essa aqui ela entrou mas voltou mas voltou é interessante agora o que eu acho interessante é assim que você pode criar na sua chave o seu apartamento de onde quer que você queira criar pois é porque as bichinhas são mansinhas não tem ferrão são doce totalmente doce que maravilha e a melhor abelha que tem pra se criar aqui no estado do Piauí é a abelha tiuba uma abelha nativa do estado do Piauí que está a vestição nativa daqui ela é nativa daqui mas daqui e do do Baranhão né e é uma abelha grande uma abelha cinzenta bonita né dócil mansa não faz nada ninguém maravilha cara muito doce pois eu tenho certeza que depois dessa muitas pessoas vão querer é vão querer aderir isso aqui com certeza só falando assim no Globo Rural há oito dias atrás foi uma parte completa uma matéria completa sobre as criações de abelhas indígenas inclusive lá no estado lá em São Paulo inclusive tem pessoas criando aí com um monte muitas comércio mais de 100 comércio em apartamento lá em cima bem alto coisa interessante só que lá em São Paulo é claro que eles estão no meio comercial muito grande eles lá eles 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 cultivam quase tudo que a abelha produz né nós aqui é só mais o mel e o pólen lá não eles tiram outras aproveitam tudo aproveitam tudo da abelha né porque lá tem um mercado bem maior manda pro Japão também tem mais recursos tecnológicos isso vai pra o Japão pra fazer medicamento e tudo né muito interessante e aqui acabou de chegar no grupo nosso amigo Chico Hermes chegou aqui um zangão né um zangão é o zangão é o operário é a rainha é o operário é o operário é é tava buscando é o mel o mel esse aí o homem da gaitada é extraordinária olha só olha só não faça isso não é confusão é isso aí só tá acontecendo porque como vi algumas algumas comércio de fora hoje e aí o seguinte aí tá acontecendo esse pequeno né um pequeno tumulto é mas isso aí amanhã tudo vai se normalizar é né é porque foi inserido hoje né outras algumas delas chegaram aqui hoje e aí eu segui já tô assim meio perdido e tudo aí mas amanhã já se tornou na porta do vizinho pensando que a casa dele acontece acontece muito é os vizinhos recebem muito mal é rapaz é é interessante a história dos amigos pois meus amigos se vocês ainda não conhecem o canal do nosso amigo Edivan lustosa nordestino lustosa nordestino é o nome o nome completo é Edivan lustosa nordestino o nordestino certo então vamos lá dê uma olhe eu vou deixar o link aqui no na descrição na descrição do vídeo e também no primeiro comentário viu convida todos os meus amigos a ir lá conhecer o trabalho maravilhoso do nosso amigo Edivan lá no canal dele é de piripiri é do Piauí é da nossa terra aqui da nossa região e é um trabalho extraordinário pessoal isso aqui é coisa maravilhosa viu então vamos lá se inscreva no canal do nosso amigo e aqui quem tá recomendando também tv cultural chico museu nosso amigo chico coéb chico coéb convidando nossos amigos vai lá visitar o nosso amigo Edivan Edivan lustosa Edivan lustosa nosso amigo também tv chico gente com quatro recomendações dessa aqui não tem como né não tem como só quero agradecer aqui foi um privilégio conhecer aqui o nosso amigo Edilson nosso amigo Edilson mandou uma mensagem chico corre pra cá eu vim quase correndo mesmo segura a esperança é um dos nossos inscritos que a gente tem o maior carinho do mundo em receber aqui e aí a gente conheceu aqui o nosso amigo Edivan é que eu sou o GND né a gente teve o prazer de conhecer essas duas pessoas aqui muito bom e trouxeram só coisas pra somar né a gente é como chico museu começou aqui tinha uma grande curiosidade de tá fazendo nova descoberta então é o nosso amigo Edivan trouxe aqui essas experiências pra passar pro chico e trouxe uma faculdade de conhecimento que será arrelaçado pra outras pessoas aqui na região com toda certeza né porque conhecimento a gente não tem que guardar pra si a gente tem que compartilhar né vai ser engraçado é sempre bom a gente compartilhar os conhecimentos então você que quer aprender algo mais vá lá no canal aqui do Edivan Lustosa Nordestino e lá eles ensinam passo a passo até com tudo lá viu gente e outros vídeos lá faz vários vídeos lá criação de peixe criação de caprinos criação de ovinos pronto muito interessante olha aí é completo com as cabecinhas é